A natureza de pauta extintiva... Essa é a impressão. Ontem eu fiz sessão no... Olá, mas já te falei do nome do Ministério Público? O que pode levar isso a fazer? Isso aqui não é nada mais do que, vamos dizer, um clímax de um processo que eu já venho anunciando desde 2000. ...a possibilidade para o Brasil. Fazia observação de cada eleição. ...efeitos dessa... ...economia... ...é uma síntese do meu postdoc. Mas trata dos casos judiciais. Fala um pouco de Lava Jato. Desde o fim das ditaduras aqui na América Latina que criou-se um sistema novo de derrubar governos. Foi aplicado por Carlos André Pérez na Venezuela, no próprio Fernando Collor, no Brasil. O que é o seguinte, quando não se tem mais uma maioria parlamentar, você cria uma campanha sistemática de mídia com denúncias e tudo e o judiciário acaba entrando e endossando a queda de presidentes, seja pela via parlamentar ou pela via judicial em muitos países. O Pedro Estevam Ferrando, Serrano, é um dos principais juristas brasileiros e tem uma tese de postdoctor sobre essa questão. Ele acaba de lançar um livro, que é um resumo da tese, que é o autoritarismo em golpes na América Latina. Breve ensaio sobre jurisdição e exceção. Pedro, queria que você sintetizasse inicialmente o que você demonstra aqui na sua tese e no seu livro. Eu defendo primeiro uma ideia geral de que, vamos dizer assim, a figura do ser não humano, do ser vivente, sem proteção do Estado, posto como uma figura do inimigo, aquele que é desprovido de qualquer condição de proteção da comunidade que ele vive, sempre existiu de alguma forma na comunidade humana, figuras antigas. Agamben fala do homo sacer, existe no direito romano a figura do hostis, do inimigo, quer dizer, você sempre teve isso de alguma forma presente nas comunidades humanas. A ideia cristã de pessoa, ou seja, somos todos filhos do mesmo pai, com tanta ideia de humanidade, como dotado todos os seres integrantes da humanidade de uma certa igualdade básica em si, é uma ideia que veio do cristianismo e que foi secularizada pelas revoluções francesas e americanas. Ainda era um pouco antes, mas esse eu acho que é o grande marco histórico, na minha opinião, que secularizam essa noção, traduzindo isso em um conjunto de direitos que a gente chama de direitos humanos, um conjunto de direitos mínimos dividido pelo simples fato de ele pertencer à humanidade. Essa ideia de direitos humanos e fundamentais que as revoluções francesas e americanas trouxeram, ela é muito difícil de ser combatida na sua essência, vamos dizer, nos limites de uma civilização judaico-cristã como a nossa. Então, não é que, mas também por outro lado, não é que a partir dessas revoluções deixa de haver a soberania absoluta, o autoritarismo ou essas formas de, vamos dizer, de trato com os seres humanos como servos e não como pessoas. Isso muda de fundamento. O que a gente observa no fim do século XIX e começo do século XX é a ideia de exceção, que inicialmente o estado de exceção era um dispositivo da Constituição de Weimar, Constituição alemã de 1919, que acaba se transformando num paradigma, vamos dizer assim, ou seja, num conceito geral, num exemplo geral do que foi, vamos dizer, o estado autoritário durante o século XX e depois, hoje em dia, as medidas de exceção que é o que eu vou tratar nesse livro. O que se observa é que durante o século XX ocorre a figura dos governos de exceção, ou seja, a ideia de exceção é uma ideia relativamente simples, como se a pessoa falasse, olha, os direitos são uma boa forma de governar a sociedade em tempos de paz, mas quando a sociedade é ameaçada por um inimigo, a sociedade e o estado é ameaçada por um inimigo ou por algum cataclisma emergencial, natural, é necessário que você suspenda o direito para fazer sobreviver a sociedade e o estado. E quando você fala ameaçada por um inimigo, pode ser inimigos reais, uma guerra e tudo, ou pode ser inimigos fabricados pela lei. Originalmente, a ideia de estado de exceção, de estado de sítio, são ideias de conflito entre estados. O que um grande autor, que é Carl Schmitt, autoritário, mas um grande autor faz, é trazer essa lógica da guerra para a lógica interna. Um, eu passo a tratar pessoas do próprio povo como inimigos da sociedade e do estado. E como inimigos, não devem ter direitos, como o resto da humanidade, não é um cidadão comum, ele não responde a expectativas mínimas que a comunidade tem sobre ele. Schmitt chega a falar no livro dele uma coisa interessante, que no fundo, o soberano não é aquele que aplica a norma. O soberano de verdade é aquele que tem condição de afastar a norma, de estabelecer a exceção. Em que circunstâncias históricas que ele desenvolve essa teoria dele? Ele desenvolve, vem desde o começo do século. Ele é um pensador católico conservador e que depois adere ao nazismo. E acaba constituindo toda uma lógica do estado autoritário, fundado nessa ideia de exceção, que apela para noções de direito. Ele não descarta a legitimidade essencial, por exemplo, do direito. Ele só fala que esses direitos não servem ao mês de conflito. Hitler, quando instaura a ditadura hitlerista, ele é eleito pelo povo, três, quatro meses depois, instaura a ditadura, quando se eleva, quando toca fogo no Reichstag, ele instaura exatamente um estado de exceção provisória. Ele não, veja que ele não encerra ou revoga a condição de Weiner. A condição de Weiner, teoricamente, continua vigindo. Ela só está suspensa. Os direitos fundamentais dela estão suspensos. E quem são os seguidores do Karl Schmitt? Então, eu acho que tem... Eu acho que ele é mais do que ter seguidores. Eu acho que ele cria um certo tipo de paradigma com esse estado de exceção, que acaba servindo a todos os governos de exceção do século XX. E essa é a característica do século XX. Ele tem governos de exceção, ou seja, ditaduras mesmo. Seja na Alemanha, na Itália, na época da Segunda Guerra, seja depois nas estaduras latino-americanas, delitares, todas com a mesma característica. Ao contrário da soberania absoluta do Estado moderno, em que havia a ideia do soberano ser absoluto por um direito dado por Deus, portanto, com uma ideia de eternidade, aí é uma soberania absoluta que se instaurou com a ideia de provisoriedade. Mas nós vimos aqui para resolver esse problema inimigo que está criando, vamos combatê-lo, logo depois volta a democracia e o direito. Ele não precisa estar diretamente ligado à figura de um ditador. Não, pode ser um segmento, às vezes. É um estado espírita. É uma situação estratégica, como o Fala Ficou. Mas isso ocorre muito marcadamente no século XX. Governos de exceção. A ditadura brasileira foi isso. O discurso do Castelo era ficar 4, 5 anos e chamar eleições. Sempre com o discurso da provisoriedade e da emergência para combater inimigos. Isso muda no século XXI. Com a queda do muro, a universalização do discurso democrático, deixam de haver governos de exceção, ou seja, assumidamente ditaduras, e passam a haver medidas de exceção no interior das democracias. O caso do Patriotic Act nos Estados Unidos, que autoriza a tortura. O caso das leis antiterrorismo na Europa. Agora, no caso da América Latina, o que eu observei é que esses atos marcadamente têm ou iniciativa judicial ou apoio do sistema judicial. E isso ocorre de duas formas na América Latina, que é bem diferente da Europa, eu creio. Primeiro, você tem um estado de exceção permanente que governa os territórios ocupados pela pobreza. Com uma força de ocupação, por exemplo, no Brasil, que é a polícia militar. Por exemplo, não é uma força policial. Não está lá para dar segurança para a comunidade. Ela está para ocupar aquele território e manter aquela comunidade sob controle. e isso funciona dentro de um aparato de sistema judicial. Quer dizer, a PM mata e é protegida pelo sistema policial. Quer dizer, que não apura, que já descarta ação. O Ministério Público não cumpre o seu papel de perseguir o criminoso que mata fardado. Ele protege o criminoso fardado. Tem vários, inclusive estatisticamente, tudo isso que eu demonstro. Por outro lado, esse sistema judicial, policial, militar, tem uma função de ser uma força de ocupação nesses territórios. A pessoa é morta, normalmente, a polícia mata mais no Brasil pela Guerra do Golfo. Dez anos, ela mata mais num ano do que a Guerra do Golfo. Quer dizer, o PP está dentro dessa lógica. Está dentro dessa lógica. Quando o sujeito é preso, é preso sem direito de defesa. 40% da nossa população carcerária, que é a quarta maior do mundo, é presa por prisão preventiva. É uma banalização da prisão preventiva. Ou seja, esse tipo de mecanismo, eu diria, no sentido paradigmático, como fascista, não no sentido histórico da palavra para o fascista, como paradigma, esse mecanismo fascista é de gestão da vida dessa maioria da população. Sob qual argumento? Combater o bandido. O bandido não é o cidadão que erra. O cidadão que comete um delito e, portanto, erra. Não, ele é visto como inimigo da sociedade, do Estado, que traz insegurança, medo. Ou seja, essa é a lógica rotineira. Só que o que eu comecei a acontecer? Mesmo nos territórios simbólicos e físicos, que seriam geridos por um Estado que se pretende democrático de direito, uma parcela dos cidadãos integrados no jogo político, na gestão desse Estado, passam a ser tratados também com medidas de exceção. Pela direita, no caso de Honduras, El Salvador, de governos de esquerda, assumiram, ou de sociais democratas, trabalhistas, assumiram o poder com medidas dessa natureza. E daí se cria o que você falou, medidas judiciais, normalmente, ou medidas parlamentares apoiadas por medidas judiciais. E aí traz as características do que eu acho que é a medida de exceção do século XXI. A ideia de fraude no direito é que o melhor exemplo fica. Você comete uma fraude quando você comete uma ilegalidade com aparência de ilegalidade. Então, você cerca de institucionalidade um ato cujo conteúdo é agressivo aos direitos fundamentais da Constituição e da Democracia, mas com uma casca de legalidade e de democracia. Guantanamo, por exemplo. Guantanamo, ao contrário do que se pensa, não é uma anomia, como fala a Gamba, uma ausência de norma. Ela é uma hipernomia. É extremamente regulamentada. A pessoa, por exemplo, tem lá a regulamentação de quantos minutos ela pode ser afogada, etc. Está batendo do afogamento da pessoa. Mas esse regramento é o fundamento para se falar que é legítimo. Quer dizer, não é uma atitude arbitrária do policial que está ali ou do militar que está ali. É uma atitude regrada. Então, o fato de ser regrada, de ter essa casca, traz o discurso de legitimação. Daí a tentativa de superdimensionar o terrorismo. Ele que é hoje o argumento... Mas não tem dúvida. Você tem hoje dois problemas no mundo. O terrorismo é um problema, sem dúvida. Mas a luta anti-terrorismo é outra que nem luta de droga também. A droga é um problema, sem dúvida alguma. Mas a luta anti-drogas é de um problema da guerra tão grande quanto... Mas o que legitima hoje em dia esse Estado? O que legitima é o que legitima? É porque o nome é forte. No primeiro ponto, sim. O discurso é muito anti-terrorista, anti-estrangeiro, etc. Mas algumas tentativas aqui de criar um fantasma do terrorismo teriam por trás essa... Aí eu acho que é uma média importação. O que a gente tem tido na América Latina são... Eu acho que esse Estado de exceção permanente com relação à pobreza, de um lado. E do outro lado, a persecução a agentes políticos. Que destoam... E veja que a própria esquerda faz isso também. Na Venezuela, opositores políticos são perseguidos pela via judicial. Então o uso do judiciário acaba sendo a capa protetora de dar uma aparência democrática e de direito a uma atitude que no fundo é de exceção. Tá, 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 tá. Uma atitude que no seu conteúdo, uma conduta estatal que no seu conteúdo não observa valores mínimos do regime democrático. O que que leva o judiciário a esse tipo de posição? São várias questões. Eu acho que a situação é complexa, né? Se eu for analisar a situação intrínseca do judiciário. Mas não é só o judiciário como instituição. Eu não quis tratar assim. Eu acho que é uma situação estratégica, como falaram. Você tem uma relação entre mídia, judiciário e uma parte da sociedade. que parece povo, mas não é. Ana Arid, quando escreve Origens do Totalitarismo, ela cria um conceito interessante, que é o conceito de Hallé. Hallé não é no sentido comum que ela usa de baixa extração social econômica. É uma fraude do que é o povo. Aparece povo, mas não é. Tem gente rica, gente classe média, gente pobre. Só que o povo numa democracia se reúne em torno de certos valores. Uma visão de sociedade, enxerga a sociedade como uma entidade conflitiva, pessoas que com os grupos que conflitam entre si e que quer alcançar a solução desse conflito por meios pacíficos e democráticos. Então a política e o direito são os dois modos que unem isso que nós chamamos que é o povo, os valores fundamentais. Já essa Hallé não. Ela é unida por uma ideia de que a sociedade tem que ser pacífica no sentido, como falam jovens, aquela música, de paz sem voz. Quer dizer, ou seja, uma paz dada pela pureza e pela unidade da sociedade. Unidade como se fosse um todo unitário, que não tivesse divisões internas. Portanto, uma sociedade que se une em torno da ordem. O judiciário é buscado por essa Hallé, que é a ordem, não como fonte de justiça ou fonte de aplicação do direito, mas como combatente do crime e estabelecedor da autoridade da ordem. Ele substitui um pouco essa imagem do, acho que no imaginário, essa imagem do militar. Ele é visto como um apolítico, um técnico, que foi selecionado por mecanismos isonômicos, que está acima do bem e do mal, que combate o crime e pode estabelecer a ordem. Tem essa legitimidade. E que é não político. Porque, veja, esse fascismo, como a área descreve sob a origem do totalitarismo, ela mostra que há uma ideia de combate à política como forma de solução dos problemas públicos. Em especial da política democrática. E se você, quando a gente for ver o século XXI, o próprio Brasil aqui, você tem muitos setores que... Então, só que eu vou te dizer. Então, você tem um sistema de justiça que eu falo. Você tem a instituição judiciária, a instituição, a MP de sua polícia, mas tem também a mídia que cria essa ralé e essa base social que dá força para isso. Que dá sustentação pública para isso. No fundo, digamos, aquele... Os entre-choques de ideias, um sistema sócio... O judiciário fica desequilibrado por conta dessa pressão externa. Claro, por exemplo. Às vezes não se deve confundir com as pessoas. As pessoas são ali pressionadas. Você não pode exigir que o juiz seja um herói. Que ele enfrente... Porque o sujeito se vê coagido. E incensado quando ele atende as demandas dessa ralé. Tiveu uma sacra que foi submetido aí. O ministro Luiz Roberto Barboso, quando ousou dar um voto descontentável. O contrário, claro. O Lewandowski, no caso do Mensalão, quando... Isso divergiu de 2,5%. Você vê, ele concorda em 97,5% com o voto do Joaquim. Uma pequena divergência, no fundo, em termos de voto, se traduz numa pressão imensa contra ele. Juízes ou ministros que votaram, às vezes, a favor do réu, ou votam a favor do réu, são destroçados na mídia. Então, o discurso, a criação dessa relação, que Luhmann chamaria de corrupção sistêmica entre o judiciário e mídia, ela ocorre desde o começo. O jornalista deixa de cumprir sua função social de investigador, passa a depender de migalhas das autoridades públicas de investigação do Ministério Público da Polícia. A exigência para transferir a informação com exclusividade para ele, para dar o furo para ele, é que ele mantenha a lógica e o discurso acusador. Isso talvez se liga a certa tendência humana, natural, não sei, mas de qualquer forma se cria um ambiente social em que você tem um discurso acusatório, sei lá. A mídia, ela tem um papel central nisso, mas ela é muito mais reativa do que pródigo. Eu creio que sim. Então, quando você pega, digamos, essa ultradireita, que muitos veículos acabaram incorporando... Veja, eu não sei, é um sistema. É difícil num sistema você indicar quem é o agente. É isso, é isso. É um sistema que funciona assim, é um sistema que envolve parcela da sociedade, envolve mídia, envolve as instituições jurídicas. Esse check-up da Gênesis, assim, fica mais complicado. Você pega esse discurso de ultradireita. Por que que veja rádios aí, jornais entraram nisso? Porque estava vendendo. Então, digamos que a Gênesis tem muito mais um instinto comercial do que a visão ideológica. Agora, quem que dá o start nisso? Você tem as redes sociais com esse conjunto, você tem o terrorismo, as torres gêmeas que deflagraram essa ideia do inimigo oculto, o islã oculto aí, qualquer... Mas você abre um espaço para um discurso maluco que acaba incorporado por essa ralé ainda. Essa gênese que é complicada. É uma evidente, vamos dizer, as franjas mais radicais desse discurso, que a gente pode chamar de punitivista ou de fascismo judicial, as franjas mais radicais têm uma profunda deficiência de racionalidade. Não aguentam dois minutos de argumentação. Em geral, tratam um estado bruto de emoção das pessoas. E vai transformando o povo em ralé, muitas vezes. Se torna a maioria. Veja o que aconteceu na Alemanha, na Itália, na década de 30, né? Geraldo fascismo, né? Vamos tentar ver as contraforças aí. Nós temos hoje uma sociedade em que pede todo esse grau aí da ralé vindo para as ruas aí, uma sociedade com ONGs ligadas a empresas aí, defendendo relações homoafetivas, defendendo a inclusão de pessoas com deficiência. Você tem um lado moderno que avançou muito nos últimos anos. Claro, é o aprisionamento do próprio discurso. Por isso que é uma medida de exceção, não é um governo de exceção. Você pode ver, Honduras, o judiciário decreta de forma absolutamente inconstitucional a prisão do presidente, com isso interrompe o mandato dele. Logo depois volta o processo democrático, outra pessoa eleita. Inclusive a própria decisão de prender o presidente, depois que terminou o seu mandato, obviamente é reconhecida como inválida para as próprias coisas. Mas, ou seja, tem o aprisionamento do próprio discurso. Queria usar uma casca democrática por limites. Não é aquela soberania absolutamente bruta do governo de exceção. Por exemplo, a perseguição que se move ao Lula aqui é um desrespeito, não especificamente a ele, mas é uma humilhação para o país. E você não vê manifestações contrárias a setores específicos. Mas o status quo não se manifesta, o ministro do Supremo não se manifesta, porque eles estão amarrados por essa onda toda. Claro, é uma onda de opinião e de formação. É o que ocorreu com o nazismo, o fascismo na Alemanha, só que eu uso isso obviamente como paradigma, não como a repetição da situação. Mas tem uma formatação muito semelhante. Você tem uma onda de opinião, uma onda de movimentação social, uma onda midiática e tudo isso junto, que forma esse sistema. Acaba se consolidando num sistema, numa situação estratégica, em que você tem instituições, mídia e parcela grande da sociedade envolvidos nessa dinâmica, vamos dizer, de fascismo judicial ou de punitivismo. E há uma disputa no mundo isso hoje. Isso é uma disputa. Conquistas de 200 anos, termos de avanço civilizatório da humanidade, de 300, 300 anos, estão sendo posse de questão. Isso é que é a realidade. A Itália se chegou a analisar os desdobramentos da Operação Constituição? Sim, ela começa a paralisar e a sofrer o esgotamento e entrar em crise, quando exatamente ocorre aquele fenômeno que um articulista, não me lembro o nome agora, aqui no Brasil chamou da coisa do alienista, aquela ideia do Machado de Assis, o médico psiquiatra que acaba no fim achando que todo mundo é doido, salvo ele. Então ocorreu um pouco isso, que é uma tendência a ocorrer com esses núcleos de poder. Digamos o seguinte, se eles faceram o PT, que o PT deixam de ter relevância, o fato de você tirar de cena o inimigo comum aí, o que provocaria nessas forças? Eu acho que aí você vai passar até os conflitos internos. Eu acho que essa essência do que a democracia americana, que hoje tem um caráter profundamente autoritário, passa para o mundo, uma democracia sob controle. Uma democracia com limites, liberdade de expressão, desde que a ideia exprimida esteja dentro de certos limites de significação. Ou seja, é uma ideia de controle, quer dizer, dos mecanismos democráticos. E esse controle se realiza por mecanismos de exceção, por medidas de exceção, por medidas, falando de uma forma não técnica, imperiais absolutistas no interior do Estado de Direito. E aqui na América Latina, o interessante é que muitas vezes o agente da exceção é o judiciário. Ele é o agente que suspende o direito com um certo conforto epistêmico na teoria jurídica que é o positivismo analítico, que dá para o juiz, inclusive, um papel de poder descumprir a lei. Quer dizer, então, com esse conforto epistêmico, o conforto do apoio dessa ralé formada por essa ideia midiática, ele acaba tendo as condições de poder político objetivo para descumprir a Constituição a título de cumpri-la. E acaba se instaurando como um agente da exceção. Olha a vida. Beleza, pessoal. Esse negócio também. Criaram um monte. Olha a ideia, olha a ideia. Isso porque ela veio da... Ela tinha... Fez o carro na UAB, né? Toda é... Mas aqui não. Aqui nós chegamos na besta. A besta tomou conta. É, que isso tem todas as críticas. Bom, acaba de ser lançado aqui em São Paulo o livro Caso Lula, o editorial Ástria, com um conjunto de artigos sobre... O subtítulo é a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil. Os coordenadores foram o Cristiano Zanin Martins, que é o advogado do Lula, Valencia Teixeira Zanin Martins também, do mesmo escritório, e o Rafael Valim. Vamos começar com o Rafael. Rafael, o conteúdo daqui, como é que foi selecionado? Foi um... Na verdade, esse livro nasceu há alguns meses no escritório aqui dos amigos Vadesca e Cristiano. E a ideia foi reunir um grupo importante de juristas para se debruçar sobre esse caso que, como a gente sempre diz, não é o caso em si que, na verdade, nos motiva. Claro que a figura do presidente, pela força simbólica que tem, sempre nos estimula a refletir, mas é tratar ou pegar esse caso como um caso paradigmático do que está acontecendo no país. E aí reunimos um grupo de juristas de uma reputação inquestionável, cada qual abordando algumas violações que tem sofrido o ex-presidente Lula. Então temos aí especialistas em processo penal, especialistas em direito administrativo, em direito constitucional, e que, além de teóricos, também, isso é interessante ressaltar, vários autores são juízes, membros do Ministério Público. Então, além do cabedal teórico dos autores, há também membros de poderes que estão sendo, vamos dizer assim, questionados nessa persecução penal contra o ex-presidente Lula. Valeu, acho que a gente teve um período de protagonismo entre os advogados, que foi no final da ditadura, depois tivemos a era dos economistas aí, agora voltam os advogados a ter esse protagonismo. Tem semelhanças com o período autoritário? A gente tem observado no mundo, o fenômeno que a gente trouxe para o Brasil, que a gente entende como da vítima, que é o lawfare, que, na realidade, toda briga política, hoje em dia, é travada nos tribunais. Então, a má utilização do direito para fins políticos. Então, você nitidamente vê no Brasil, no caso Lula, você vê na Argentina, vê na Índia, vê na África do Sul também. Portugal. É, Portugal. Então, na realidade, é um fenômeno que vem há algum tempo, acho que o primeiro, acho que o mais conhecido caso de lawfare Mandela, inclusive os maiores especialistas em lawfare são da África do Sul, estrategistas de lawfare, de insurgent lawfare, porque o lawfare, ele sempre é, ele é utilizado pela parte mais forte contra o mais caro. Ninguém entendia o fenômeno Abril, uma vez conversando com o diretor da Abril, ele falou, não, foram os sul-africanos que trouxeram a metodologia, você tem uma ligação da mídia com essa estratégia? O lawfare, ele é, ele traça uma analogia, trazendo um paralelo com o warfare, ele tem três dimensões, a primeira no warfare é a geografia, onde você luta a batalha, a segunda é a arma da batalha, e a terceira são as externalidades, aquele clima de já ganhou, soldados, aquele clima da guerra nacional que se cria ao redor da guerra. No lawfare você tem a jurisdição como geografia, a arma de guerra é a lei que você escolhe, então você, no caso, por exemplo, do Lula, é a lei penal, e a terceira externalidade é a mídia, que cria a presunção de culpabilidade. Você, quando você fala do lawfare, não é peramente o uso para casos específicos, penais, mas para o jogo político. Jogo político. E nesse caso, por exemplo, nós temos o Trump, quando no debate vira para a Hillary, eu vou pegar um procurador especial para te analisar e vou colocar você na cadeia. Isso é lawfare, é uma ameaça de lawfare, é extermínio do adversário político através do direito, da má utilização do direito. E você, por exemplo, a Cristina Cristina, na Argentina, está sendo acusada de traição, a mesma coisa que foi o Mandela na África do Sul. Então você percebe nitidamente a evolução desse fenômeno pelo mundo e a má utilização. Tem uma jurista de Oslo que fala que o lawfare é a invenção das elites para retirar dos pobres, da população, o direito de escolha e levar para os cortes, onde você tem um ambiente mais elitizado de juízes, o poder de escolha. Então é muito bem pensado e interessante esse fenômeno. Principalmente quando o liberalismo fracassa com políticas públicas, você cria um vácuo político. Então, eu queria ver com o Cristina, a cooperação internacional entre o Ministério Público e autoridades dos Estados Unidos e outros países, qual é o papel dela nessa montagem? Olha, Ancife, nós ainda estamos analisando o que está acontecendo nesse caso. Nós tivemos algumas audiências em Curitiba com revelações muito importantes, porque os delatores ouvidos, grande parte deles, acabaram reconhecendo que estão fazendo contato com autoridades estrangeiras e nesses contatos também participam membros da Força Tarefa Lava Jato. Quando eles estavam dando essas explicações, acabaram sendo interromvidos pelo Ministério Público e pelo próprio magistrado, com sinal de que poderiam, se o caso não avançar no assunto. Mas esse reconhecimento de que existe essa cooperação e que dessa cooperação participam membros do Ministério Público é importante, porque o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos prevê como autoridade central o Ministério da Justiça. Então, Ancife, só para... Nós tínhamos levantado várias vezes lá no blog, através dos comentaristas, que havia um bypass aí. A procuradoria teria dado um bypass no Ministério da Justiça. Mas depois, esses dias, até a partir das revelações de vocês, nós tentamos, junto ao responsável pela cooperação internacional, na Procuradoria Geral da República, buscar mais informações, e a informação que nós tivemos é a seguinte, não, a negociação está sendo conduzida diretamente pela Lava Jato. Isso não é uma ilegalidade flagrante, não. Isso contraia totalmente o acordo, fica uma situação informal e, portanto, sem controle algum. Então, já tem esse lado negativo. E, por outro lado, quer dizer, não se pode sequer saber o que está se passando nesses bastidores. E é uma situação que gera uma insegurança muito grande e também acaba colidindo, como eu disse, com o próprio tratado. Então, é um assunto que merece, sim, ser melhor analisado. Há notícias também publicadas na imprensa de que agentes norte-americanos estão permanentemente no Brasil dando assessoria à Força-Tarefa Lava Jato. Só que também isso não está formalizado em lugar algum. Então, você não pode ter agentes públicos agindo em cooperação com outros estados sem que haja uma formalização e sem que esteja sendo observado o rito legal ou o rito estabelecido nos tratados que o Brasil subscreveu. Agora, senhor, há condições de questionar isso ou o padrão Luiz Roberto Barroso que diz que o estado de exceção tem que ser aceito vigora hoje em todo o judiciário. Vocês conseguem questionar usando aí os instrumentos legais? Olha, eu entendo que é, sim, passível de questionamento, mas a perspectiva de exceção é que a gente coloca em dúvida porque hoje os recursos, no caso do Lava Jato, têm sido providos em uma escala muito pequena. Eu acredito que não é porque as decisões são corretas, mas porque, enfim, existe um entendimento equivocado, agora, inclusive, formalizado pelo próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que a Lava Jato, por ser excepcional, não precisaria seguir a lei. O que foge é o reconhecimento de que o Estado Democrático de Direito está num risco enorme, porque se há uma decisão formalizando isso, isso é um cheque em branco para que se faça qualquer coisa fora da lei. Por exemplo, essa questão de empresas brasileiras pagarem multa para os Estados Unidos no bojo desse acordo com a Lava Jato, isso aí não é uma atitude antinacional? Se você tem agentes públicos brasileiros cooperando informalmente para que haja a emissão de valores que tem como beneficiar os outros estados, me parece algo bastante criticável. Eu não tenho detalhes desses procedimentos, porque eu não participo, mas me parece que é uma situação passiva de crítica e que tem que ser melhor elucidada. Valim, essa questão das empreiteiras brasileiras, independentemente dos crimes, tem que ser bonito, mas você tem todo o know-how que foi levantado aí, que foi construído nesse período. A competitividade delas no exterior incomodava mais quem? Quem eram os grandes concorrentes delas aí, nas diversas áreas que atuaram? É, me parece que toda essa operação e os resultados que ela alcançou não são fortuídos. Elas são, e me parece que cada vez fica mais clara a intencionalidade dessa, há uma intencionalidade por trás dessa operação. E nem preciso dizer que em um país minimamente civilizado se faz o que fez no Brasil, se pune os culpados e preserva os ativos, os ativos nacionais. Isso é uma coisa tão óbvia que a gente não precisa muito insistir nisso. Nós deveríamos ter preservado... Isso não permitir até o mercado nacional, tem previsão constitucional a respeito da necessidade de proteção. Tem um dispositivo constitucional que fala, o mercado nacional é um patrimônio do cidadão. Então, é algo... Na verdade, não é simplesmente de política, não é um termo político, senão que realmente há uma proteção constitucional do mercado interno. O constitucional fala, mercado interno é patrimônio nacional. Essa é a dicção constitucional. Então, a revelar que, mais uma vez, o Ministério Público e o próprio Judiciário simplesmente negligenciam a construção. Agora, também não é fortuito que esse ataque tenha se destinado contra esse mercado, que é um dos poucos mercados que o Brasil é competitivo, inclusive internacionalmente. Se pegarmos uma empresa como a Odebrecht, ela estava com uma presença internacional significativa, inclusive nos Estados Unidos. Então, e hoje o que nós vemos é um cenário de terra arrasada. O mercado de infraestrutura no Brasil cuiu completamente. Por isso que eu vejo... É claro que o momento que isso ocorreu coincidiu também com o momento de fragilidade institucional gravíssimo. O governo não teve como reagir a tudo isso. Mas o que me parece que é importante ressaltar é isso. Houve uma destruição desse mercado, me parece uma destruição intencional desse mercado, e não há nem, vamos dizer assim, uma perspectiva de curto ou médio prazo de recuperação dessas empresas. Eu quero proibir o BNDES de financiar essas empresas. É porque acabou... O primeiro financiar a explotação também. Não é, porque hoje, isso que é uma... Quando a gente trava essas discussões sobre acordos leníce, não é simplesmente permitir que elas continuem contratando com o poder público. Não é simplesmente isso. Porque hoje secou a fonte de financiamento das empresas. Muitas vezes elas têm contrato, mas não conseguem executar os contratos, porque acabou o financiamento. E aí, claro, agora estamos aí com um espaço aberto para as empresas estrangeiras, que cada vez mais se aproximam do Brasil, embora o Brasil também não esteja com condições de segurança jurídica. O Nacife, Valim, me parece também que a própria forma de combate à corrupção merece críticas nesse caso da Lava Jato. Porque hoje você tem mecanismos modernos adotados por vários países que fogem totalmente a esse desenho que foi traçado pelo Lava Jato. Na Lava Jato, você faz a devassa, expõe tudo e todos, e depois vai ver se tem algum problema. Você tem, por exemplo, Hong Kong, desde a década de 70, adota um sistema chamado ICACS, que são comitês independentes que fazem uma investigação que não fica a critério nem da polícia, nem do Ministério Público. Esses comitês fazem uma análise, uma investigação, e o resultado disso é entregue ao Ministério Público para que faça, tome as providências cabíveis, se o caso. Agora, não tem essa junção de Ministério Público, polícia, juiz. Então, você veja, desde a década de 70, Hong Kong adota esse modelo, que é um modelo reconhecido internacionalmente como bastante adequado ao combate à corrupção. Tanto é verdade que um procurador da Lava Jato, quando escreveu um artigo no jornal Folha de São Paulo, fez referência a esse modelo como se fosse o mesmo modelo que a Lava Jato adota. Então, nós, inclusive, fizemos um esclarecimento ao próprio jornal que não havia possibilidade de comparar o modelo de Hong Kong com o modelo que foi adotado aqui no Brasil, particularmente aquele que a Lava Jato vem seguindo. E nos ICACS, eles, na redação, ela era um tripé, que é a investigação, é a prevenção e a educação. Esse é o sucesso do modelo do ICAC. E ele faz o combate à corrupção, a investigação à corrupção, respeitando os direitos fundamentais. Naquela época, foi em 76, eles decidiram que a Polícia Federal e os procuradores não conseguiam fazer a investigação com isenção. Então, eles decidiram fazer um outro modelo, distanciando um pouco a investigação do poder. Aqui a gente percebe, esse procurador, que ele é contra crime, financiamento e explotação. Exatamente. É engraçado que, na verdade, quando o procurador fala, ele dá a entender que endurecer o combate de forma a violar as garantias fundamentais é o caminho que o mundo vem adotando. E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário, através dos ICACS. Agora temos em Hong Kong, em Indonésia, na Austrália, Nova Zelândia, Indonésia. É um modelo que vem realmente sendo replicado no mundo inteiro como o melhor modelo do combate. O pessoal da Austrália, você tem me falado que você tem estruturas judiciais que estão sendo montadas para poder corrupção, mas juntando conhecimento de mercado, conhecimento... São esses comitês. São multidisciplinares. Ah, tá, tá, tá. É isso aí. E tem todo o mecanismo de escolha para que não haja protecionismo. Então, é uma estrutura muito interessante. Agora, o fato do procurador-geral ir até os Estados Unidos levar informações contra uma empresa estatal que foi vítima, que a empresa Petrobras foi vítima, isso aí não configura uma falta... Digamos, quando a gente voltar à normalidade democrática, aí não configura uma possível existência de um crime contra o país? Olha, é difícil fazer uma análise muito profunda sem conhecer os fatos com uma profundidade maior. Mas o fato dos fatos não serem divulgados com profundidade já não é um dado... Sim, sim. Até porque eu tenho dito o seguinte, quem prega a transparência tem que também dar transparência. Então, você não pode dar transparência só para aqueles que são réus ou aqueles que foram eleitos os inimigos para serem perseguidos. Então, transparência tem que ser em tudo, tem que ser a regra. Mas não é o que a gente vê. Então, por exemplo, a história da participação do Ministério Público nas colaborações, isso não está formalizado, isso não está divulgado em lugar algum o que seria necessário. Eventual colaboração, ida de membros do Ministério Público ao exterior, qual a finalidade disso? Isso precisa ser esclarecido. Até para que se possa fazer um controle da legalidade desses atos. E para quem reclama? O bispo? Olha, se é o Procurador-Geral da República, aí teria que ser, dentro da estrutura do Ministério Público, necessariamente será alguém inferior a ele. o que deixaria... Agora, isso é algo interessante também, né? Porque se examinarmos, por exemplo, aquela ONG, artigo 19, que é uma ONG super respeitada em matéria de acesso à informação, solta relatórios anuais sobre transparência. E o sistema de justiça é sempre apontado como o órgão, o poder menos transparente ou mais opaco, né? Que é uma contradição monumental, né? Porque eles devassam a vida das pessoas, que é exatamente a lógica nazista, né? De homens de vidro. O Estado autoritário é isso. Devassa a intimidade das pessoas e se fecha. É isso que nós vemos. Eu vou olhar um pouquinho da lógica nas redes sociais. Tem até de procuradores que defendem. Sempre que aparecem com uma denúncia contra um outro partido, eles falam, ah, está mostrado que não é... Mas o controle do ritmo das investigações, pelo menos do lado de fora, como jornalista, eu não sei por que alguns processos andam mais, outros... Esse controle é absoluto do procurador-geral, no caso dos políticos aí, como for? Bom, eu acho que tem um exemplo muito claro para mostrar. Quando, em março, o ex-presidente Lula foi vítima daquela condução positiva e ilegal, quando ele teve os telefones interceptados dele, dos seus familiares, colaboradores, até os nossos advogados. E depois, quando houve aquela divulgação dessas conversas interceptadas, conduta que a lei veda e, inclusive, classifica como, em tese, passível de configurar um crime, nós levamos todo esse material ao Ministério Público Federal, à Procuradoria Geral da República. Só que nada disso foi apurado. Quer dizer, não houve nenhum tipo de investigação ou de, enfim, qualquer ato de persecução, mesmo estando ali presentes, indícios relevantes de que houve, em tese, abuso de autoridade e o próprio crime previsto no artigo 10 da Lei das Interceptações Telefônicas. Nós, recentemente, voltamos à Procuradoria para obter informações e a informação dada é que não houve nenhum andamento, porque o caso era complexo. E isso, inclusive, foi registrado por um notário que acompanhou essa diligência e essa ato notarial serviu de base para que nós propuséssemos uma queixa-crime subsidiária por inércia do Ministério Público em relação à persecução penal, que hoje está tramitando. Aliás, está tramitando no TRF-4 em regime de sigilo. Nós, inclusive, eu não posso ir além do que eu disse aqui, porque foi imposto o sigilo a esse processo. Nós, inclusive, pedimos ao tribunal que consulte o que ele é lado se ele está de acordo em levantar o sigilo para que haja transparência também em relação a esse assunto, já que ele foi objeto de um debate intenso na sociedade e é, em parte, objeto dos artigos críticos que foram lançados nessa obra sobre o caso Lula. Outra questão em relação à transparência, não se consegue ter acesso a nenhum número relativo ao Lava Jato. Quanto custa? Quanto eles gastam por mês? Não há obediência à lei de transparência. não se tem nenhuma informação com relação ao custo. Com relação também aos números que são veiculados pela Lava Jato, você tem, por exemplo, em relação a um único contrato, você tem um delator falando que a propina era de 5 milhões, o outro falando acho que era de 1%, e o outro falando acho que era de 3%. A Lava Jato ela sempre adota o critério de 3%. Ela vai, por exemplo, no caso do ex-presidente Lula, ela cobra 87 milhões que é o valor de 3%, que é o cap no 3% dos contratos, sem que haja nenhuma prova com relação ao número. Não, eu vou dizer se eu estudar da cobrança eu já recebo uma manchete, fulano, bloqueou 150 milhões do fulano para ter 2 mil danos. É a pergunta de onde vem esses números? Mesmo os números de desvio, eles falam 40 bilhões, 60 bilhões, os bilhões, nós não conseguimos entender de onde vem esses bilhões, até porque a Price, a Waterhouse, que é a auditora da Petrobras, ela no balanço fala impossível saber o valor do desvio. Eles estimam que pode ser até 3%, porque um delator que falou que em um contrato o valor foi de 3%, então eles jogaram o valor de contingência para 3% como teto, mas você não consegue ter nenhuma certeza sobre nenhum número que passa aqui. Objetivamente, eles conseguiram recuperar dinheiro de quem? De quem foram os diretores da Petrobras? Paulo Roberto, os delatores que devolveram o Paulo Roberto, o Nestor Severo, o Sancharo, o Sérgio Machado, que era da Transpetro, o Barusco, que era diretor, também devolveu valores, e é o que eu não tenho conhecimento de outros. estudos, né? Essa questão da delação do Delcídio, que está sendo desmontada, o que acontece com eles se nada disso for comprovado? Olha, a delação do Delcídio, ela gerou uma ação penal contra o ex-presidente Lula, por quê? Delcídio, quando fez esse acordo com o Ministério Público, que permitiu que ele saísse da prisão, ele disse ao Ministério Público que o ex-presidente Lula teria interferido na delação premiada do Nestor Severo. Pois bem, isso gerou uma ação penal que tramita em Brasília, só que, há alguns dias atrás, nós ouvimos 11 testemunhas em relação a esse processo, e nenhuma dessas testemunhas confirmou a acusação do Delcídio e a acusação do Ministério Público. O próprio Nestor Severo disse que não houve interferência do ex-presidente Lula em processo de relação dele. Ao contrário, ele disse que quem, desde o princípio, tentou interferir foi o próprio Delcídio. Então, eu acho que esse é um exemplo claro de como são perigosas essas delações negociadas dentro de gabinetes do Ministério Público e sem a presença de mais ninguém. O que eles dizem é que há uma negociação que é filmada, mas parece que tem conversas prévias que não fazem as negociações, as gravações cortadas. As gravações cortadas. Então, quer dizer, por mais que seja um instituto que esteja previsto em lei, é algo que acontece sem maior controle e o que se está vendo na prática é tomar o teor da delação como se verdade fosse para fazer acusações contra pessoas que... A intenção é a mídia, no caso. Nesse caso, nós processamos também esse anotão do Delcídio no processo cível de indenização por danos morais porque ele tem que provar o que ele está falando e provar também no processo cível porque, senão, a gente vai ter realmente... Essas testemunhas que foram ouvidas, quem que convocou? Defesa ou aposação? Elas testemunhas da acusação e defesa. Nenhuma confirmou? Nenhuma. Nenhuma. Como eu disse, ao contrário, o próprio delator disse que em momento algum sofreu qualquer tipo de interferência. E nem o filho. O filho, que também foi protagonista no processo de delação premiada do Nestor Esteveró, também não fez qualquer referência à interferência, a uma porcentual interferência do ex-presidente Lula. Também disse que quem fazia gestões e interferências era o próprio Delcídio. Agora, por exemplo, aquela antena da Oi, isso é a coisa mais banal. Aquilo virar um inquérito? Isso não caracteriza um abuso? Pois é. Eu acho que, primeiro, não faz sentido, porque a notícia é que o irmão do dono do sítio, porque o Calil Bittar é irmão do Fernando Bittar, que é dono do sítio, fez um pedido à Oi para que houvesse uma antena para atender a região. Bom, isso não tem, eu não consigo ver crime nenhum nessa história. Então, você veja, é mais um exemplo de acusação feita, que serve para abrir um procedimento investigatório, como tantos outros já foram abertos, para quê? Para chamar o ex-presidente para prestar depoimento, para que ele tenha que contratar um advogado para representá-lo. E essa é uma tática do Luff Air. Porque você, joga sobre a pessoa suspeitas difusas, quer dizer, hoje ele tem acusações diversas, aí ele tem o tempo dele tomado, em grande parte, para se dedicar a depoimentos, a elaboração de defesas, etc., e isso acaba por retirá-lo da sua principal atividade, que é a atividade política. Eu preciso ligar um programa aqui de veramação? Eu estou meio tocado. Eu estou com a sociedade visual. Vamos ver. o nosso entrevistado é o subprocurador-geral da República, o Eugênio Aragão, uma das vozes mais lúcidas nesses tempos de terremotos e de perda de rumo. Eu queria que você me abordasse um pouquinho essa questão desse conflito entre poderes, procuradores indo em passeata, juízes fazendo manifestações, lavajados falando em nome do Ministério Público. O que pode levar isso aí? Olha, isso aqui não é nada mais do que, vamos dizer, um clímax de um processo que eu já venho anunciando desde 2011. Um corporativismo que foi cevado equivocadamente pelos governos do PT, dando força dando força para as corporações como o Ministério Público, juízes e chegamos onde chegamos. O fato é que essas dez medidas são uma tremenda de uma enganação porque, primeiro, que não resolve o problema de corrupção, não se resolve o problema de corrupção por um confronto normativo, é uma enganação. em segundo lugar, porque, na verdade, o que está por trás disso é um projeto de poder para fortalecer uma corporação, porque, na verdade, só trata de desequilibrar mais ainda a relação entre acusação e defesa no Brasil. E, enfim, as pessoas que estão cientes disso têm razões de sobra para entenderem que está na hora de responsabilizar juízes e promotores também, porque os abusos de autoridades que venham a ser praticados ao longo de todos esses anos têm que ter uma resposta em um determinado momento. Não é isso? E o Congresso, bem ou mal, apesar de, vamos dizer, ter dentro dele várias pessoas que têm contas a prestar à justiça, é o que nós temos de representação popular. E me parece que o Congresso fez muito bem em colocar um freio. Agora, é claro que o corporativismo reagiu por todos os seus instrumentos, principalmente seu instrumento publicitário, populista, que é chamar o povo à rua. Como fizeram na época da PEC 37? Me parece que não aprenderam nada. Então, a gente tem hoje um quadro aí de... Parece que o único agente político ativo aí é a malta que vai para a rua. Aquele discurso contra o PT esvaziou a partir do momento que o PT foi derrotado. O discurso contra a Dilma esvaziou a partir do momento que a Dilma foi tirada do cabo. Agora, parece que o discurso todo se volta contra o Congresso também. O que pode levar isso aí? Qual que vai ser boiguinho? Olha, o quanto pior, melhor, hoje, só aproveita a ultradireita irresponsável. Aqueles que querem a ditadura militar de volta, aqueles que querem descaracterizar o Congresso e promover uma bolsonarização brasileira que pode ser também uma forma de governo populista de direita. Não é isso? É isso que vai sobrar das nossas instituições. Hoje, nossas instituições já estão um capo. Isso todas elas. Executivo que, enfim, está nas mãos de pessoas que não têm tamanho para governar esse país. O Legislativo comprometido até a medula com os maus feitos e o grande responsável pelo golpe parlamentar que se deu na presidência eleita. E, finalmente, também o Judiciário cúmplice desse processo todo, com o Ministério Público rufando tambores, achando que é salvador da pátria. Nós vamos chegar aqui a virar um novo Berlusconistão. Então, uma coisa que assusta um pouquinho é o seguinte, qualquer pessoa que minimamente atenada com processos políticos, com o mínimo conhecimento de ciência política, sabe que isso vai dar num problema sério. Ou seja, com a economia desabando. Não é uma inteligência, digamos, dentro do Ministério Público, uma inteligência estratégica capaz de discutir de uma forma um pouquinho mais aprofundada os desdobramentos desses movimentos, desse suflamento das ruas, desse suflamento contra o Congresso? Olha, o Ministério Público hoje, na sua grande maioria, infelizmente, está comprometida com esse projeto corporativo. Ou seja, o que aconteceu é que o corporativismo venceu a esperança dentro do Ministério Público. É muito difícil hoje você encontrar lá dentro eco na maioria para uma advertência de que esse processo, desse jeito, não vai para lugar nenhum. E nós vamos entrar na história, no Ministério Público, como os grandes responsáveis por afundar esse país. Infelizmente, a gente acreditava que o Ministério Público com o Rodrigo Janot tivesse uma liderança capaz de evitar esse tipo de desastre do acirramento do corporativismo, mas o que a gente nota é, na verdade, que o Rodrigo Janot foi a reboca desse corporativismo e hoje ele é apenas, vamos dizer, apenas um acessório dentro desse processo todo. Então, a situação é extremamente grave. É extremamente grave. Me parece que uma possível saída estaria em a gente convocar eleições diretas e colocar essa campanha na rua. Agora, é um momento muito complicado, em que, vamos dizer, principalmente os meios de comunicação estão fazendo um grande processo de ilusão em cima da população que não tem massa crítica para entender para onde está sendo levada. É um problema. Os meios de comunicação têm inteligência interna lá para perceber que, se vier um populismo de direita, todos eles vão perder esse espaço que tem hoje. alguns me parece que já entenderam. Acho que a Folha de São Paulo está aparecendo que está entendendo isso, mas a Rede Globo está dentro desse projeto de Sérgio Moro e companhia, que é um projeto de meganização do Brasil, é um projeto fascista, porque aproveita da insegurança e das fobias da população nesse momento de incertezas e promete soluções simplórias como essas dez medidas, dando a essa massa de pessoas inseguras o sentimento de pertinência a uma nação verde e amarela e, no fundo, sem notar que estão sendo massa de manobra. Isso é tipicamente fenômeno fascista. Infelizmente, o Brasil está num momento talvez mais agudo de fascismo que teve na sua história que não tem comparação nem no Estado Novo e nem na ditadura militar. Os fascistas saíram do armário e não tem vergonha de dizerem que são fascistas, apesar de que eu tenho certeza que a grande maioria não sabe nem o que é fascismo. Então, a gente tentando ver os dobramentos disso aí, o fascismo tem que ter uma liderança forte. O Sérgio Moro e o Dallagnol são duas pessoas que foram na onda. Eles acham que criaram a onda, mas, obviamente, eles foram, simplesmente, estavam no lugar em que a onda começou e foram alimentados pela vítima. Quando você olha o Ministério Público, obviamente, não é a corporação que vai controlar um regime forte aqui. Quando você olha o PSDB, a única liderança que se mantém é o Fernando Henrique, que já acena com a eleição direta. O que sobra? A corporação militar seria, com falta absoluta, de alternativa? Eu não sei se é a corporação militar. O fato é o seguinte, eu tenho certeza que os militares que têm, vamos dizer, clareza sobre o que está acontecendo no país não devem estar nem um pouco satisfeitos, porque as forças armadas brasileiras são compostas de pessoas da classe média urbana. Claro que são conservadores, isso faz parte, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma doutrina uma doutrina militar de proteção da nacionalidade. Esse processo de desnacionalização do Brasil, de entreguismo sistemático dos ativos nacionais, e, além disso, também de periclitação das instituições, me parece que isso não pode interessar a eles, principalmente depois que eles viram um oficial general de primeiríssima linha como o almirante Otton, sendo tratado como um delinquente, condenado a 43 anos de cadeia, mais do que Suzana Richthofen, quando a gente sabe que aquele homem é uma pessoa estratégica para o projeto nuclear brasileiro. Então, quando a gente olha essa questão da cooperação internacional, essa informação sobre o almirante Otton, o doutor Rodrigo Janot trouxe dos Estados Unidos depois de uma reunião, isso aí a gente comprovou aqui e não foi desmitido. Depois de uma reunião com uma advogada do Departamento de Justiça que era ligada à indústria eletronuclear norte-americana. Essa questão das multas bilionárias que o Brasil vai pagar para os Estados Unidos através da Odebrecht, sendo que o que ocorreu ocorreu no Brasil. Como é que você vê essa questão da cooperação internacional? Ontem, o André Araújo, que é um belo colonista nosso, aí mostrou a legislação, o absurdo, é um caso inédito de um país receber uma multa bilionária por conta de corrupções feitas por uma empresa de outro país em outro país. Como é que se explica esse vínculo sem mediação? Duas coisas. Primeiro que os procedimentos que correm contra as empresas brasileiras nos Estados Unidos é contra aquelas que vendem e participam do mercado de valores imobiliários americanos. então são multas não pela corrupção aqui, mas sim multas por conta, vamos dizer, de terem iludido os investidores americanos. Mais ou menos está por aí. Mas o fato é o seguinte, essas multas são o resultante de condenações por corrupção no Brasil. E entregar isso para os Estados Unidos só seria possível se a gente tivesse no Brasil uma prática de asset sharing com os americanos. Mas o Brasil, a sua política externa, sempre tem sido avessa ao instituto do asset sharing com o governo dos estrangeiros quando se trata de crimes ativados contra a administração pública, porque são recursos da administração pública brasileira que vão para um governo estrangeiro. E isso não é justo. E normalmente para fazer qualquer tipo de procedimento de asset sharing, desculpem os membros do Ministério Público, seria absolutamente necessário a anuência da Advocacia-Geral da União. Isso não é assunto para o Ministério Público. Isso é assunto para a Advocacia-Geral da União e eu digo mais, com autorização do Senado Federal, porque isso implica transferência de recursos brasileiros para o governo estrangeiro. Então, você falou essa questão do mercado de capitais, mas as notícias dos últimos dias falavam em uma dificuldade de acertar com o FBI e tudo, porque eles queriam também ter essa participação nessas multas por corrupção, independentemente do mercado de capitais, pelo que eu entendi. É possível. Eu não conheço a legislação penal americana se existe algum tipo de crime federal no U.S. Code que diga respeito a, vamos dizer, a ilusão a investidores ou tipo de comportamentos temerários no mercado de capitais. Eu não conheço essa legislação para lhe dizer isso com toda certeza. Mas eu posso lhe dizer com toda certeza isso sim, que a prática de asset sharing no Brasil em relação a crimes contra a administração pública é de não aceitá-la. Isso é a diplomacia brasileira. Então o Ministério Público está se atravessando, passando por cima de toda uma tradição da nossa diplomacia. Como é que se deu essa aproximação do Ministério Público com essa chamada cooperação internacional? Como é que foi moldada a cabeça do Ministério Público brasileiro essas parcerias? Porque a gente percebe que através da cooperação internacional muitas lideranças da social democracia na Espanha, Portugal, França acabaram sendo atingidas aí. Tem um componente geopolítico que é percebido pelo Ministério Público ou que não é percebido? Não, o Ministério Público foi a rebote. Me parece que essa agenda de cooperação jurídica internacional se tornou no Ministério Público há algum tempo já muito sexy. É uma agenda, vamos dizer, muito que embevesse as pessoas. Nós temos um complexo de vira-lata e o Ministério Público não fica excluído disso. Agora, como a maioria dos nossos colegas não tem formação nenhuma em relações internacionais, como não tem nenhuma formação em economia, é fácil eles serem engambelados por interesses geopolíticos de outros atores internacionais. Não é isso? Essa questão de cooperação jurídica internacional teve dois movimentos. Tem um movimento que foi centralizado na época pelo Claudio Fonteles, de qual eu fiz parte, que era um movimento sobretudo de coordenação juntamente com outros atores do Estado brasileiro. Nós tínhamos esse cuidado. E teve um outro movimento que saiu de Curitiba na época da CC5, na época do Banestado, que é um movimento voluntarista de alguns procuradores, principalmente o doutor Vladimir Raras, que hoje é o coordenador da assessoria internacional do doutor Rodrigo Janot, que fazia coisas por conta própria. E o Ministério da Justiça várias vezes pediu a cabeça dele e a gente protegeu o Vladimir Raras, porque a gente entendeu que, apesar das trombadas, ele era uma pessoa, vamos dizer, que levava as coisas a sério. Mas hoje a gente está vendo que esse voluntarismo tomou conta da cooperação internacional. Essa agenda de corrupção não dentro do Mercosul, quer dizer, são coisas tão pouco construtivas, mas tão pouco construtivas que mais separam do que unem. Nós tivemos outras agendas na nossa época. Nós tivemos agendas, como, por exemplo, a criação de um sistema único de matrícula veicular no Mercosul com placas unificadas para evitar roubo internacional de automóveis, não é isso? Tivemos outras coisas mais inteligentes do que isso que está acontecendo hoje, que é uma tristeza, quer dizer, é mais do mesmo, é um samba de uma nota só. Essa questão de um procurador ter ameaçado se demitir da Lava Jato, isso aí, você tem uma desconsideração por todos os outros procuradores, porque parece que só eles conseguem combater a corrupção. E você atropela uma disciplina interna do próprio Ministério Público. Quem é que analisa isso e toma alguma posição em relação a isso? Olha, eu vou lhe dizer, em primeiro lugar, eu não acredito nas palavras desse senhor que ameaçou. No fundo, esse povo gosta demais desse osso que eles estão voando. Dá boas diárias para eles, dá os holofotes, eles se sentem como verdadeiros líderes políticos da nação, eles não vão largar esse osso tão cedo. Então, isso aqui, para mim, foi um blefe, simplesmente um blefe. Ou seja, eles quiseram, na verdade, achavam que iam jogar verde para colher maluco, mas não deu certo essa estratégia dele, porque, na verdade, o que aconteceu foi o pior. A classe política sentiu-se, na verdade, como um todo extorquida. Não é isso? E depois, em segundo lugar, o que aconteceu também é que ele não se deu conta que ele não tinha jeito de simplesmente dizer eu não quero mais. Isso não é um jogo de bola que eu disse ah, eu perdi, vou levar a bola para casa. E se ele tem atribuição nisso, ele é obrigado a ficar nela, senão a gente estará prevaricando. Então, imagina o seguinte, se eles assumem uma posição dessa, uma ameaça de prevaricar, e o procurador-geral meramente faz uma observação genérica lá, não é muita tibieza do procurador-geral em relação a esses atos de voluntarismo? Olha, eu não sei, não tem como qualificar, eu acho engraçado que nesse momento que o país está de cabeça para baixo, o procurador-geral está na China. Então, não sei qual é a importância que ele está realmente dando a toda essa crise política. Grave. Bom, doutor Eugênio, muito obrigado aqui por sua entrevista ao GGN aí, e um bom fim de domingo aí. Tá, igualmente. é um bom fim de domingo, Tá?